Não tem como não se curvar a potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Raval H6 GT, sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os dois motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são três formações geológicas com milhares de anos. Uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Raval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Olá, amanhã. 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 Obrigado.